Olá galera que me acompanha pelas redes sociais, chegando aí para a gravação do nosso e-book aí gratuito para você que acompanha o Asserto de Concursos, que acompanha o professor Alain Vinícius. Nós estamos iniciando aí a nossa maratona acerca da legislação do município de Salvador. Esse e-book é um e-book voltado especialmente para você que está se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Salvador, tá certo? Nós falaremos neste e-book acerca de pontos importantes da Lei Complementar 01 de 1991. Então vamos comentar aí as questões, fazendo revisões em cima aí dos conteúdos. Vamos lá! Questão de número 1. Acerca da Lei Complementar 01 de 1991, importante frisar que esta lei, ela estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Salvador, estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, exatamente o que a gente acabou de falar, marque a alternativa correta. A alternativa correta. Vamos lá! Servidor é a pessoa legalmente investida em emprego público. Não! Não confundiu! Olha só! Quando nós falamos em servidor público, esse servidor público, ele não, não, não é regido pela CLT. Se não é regido pela CLT, automaticamente, ele não ocupa emprego público. Quem vai ocupar emprego público são os seletistas. Quando você fala do servidor público, ele possui uma lei própria de regência. No caso dos servidores públicos municipais, esta lei é a lei complementar, é uma lei municipal, lei complementar 01 de 1991. Esta lei complementar 01 de 1991 nos remete a duas conclusões que você que está estudando não poderá deixar de saber jamais. Primeiro, que os servidores públicos do município, eles são estatutários. Estatutários e não seletistas. Se eles são estatutários, e lógico que eu estou me referindo aí à administração pública direta do município, por exemplo, quem desempenha o seu ofício nas secretarias municipais. Ainda o que é que nós devemos raciocinar? Quem desenvolve ainda as atividades nas autarquias municipais e nas fundações públicas municipais. Há ações estatutárias. E além disso, todo servidor público ocupa um cargo público. Todo servidor ocupa um cargo público. Então veja que a questão número 1, servidor é a pessoa legalmente investida em emprego público. Isto é errado. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público e não em emprego público. B. Dentre os requisitos de ingresso se encontra a idade mínima de 21 anos. Toda atenção para este aspecto. Quando nós falamos aqui da questão atinente aos requisitos, nós precisamos tirar este cenário aqui de análise para observar o seguinte. Olha só. Quando nós tratamos destes servidores, existem requisitos para ingresso. E quais são estes requisitos de ingresso? É super importante este ponto. Os requisitos para ingresso que nós temos, primeiro, é o que nós denominamos de nacionalidade brasileira. Quando nós falamos em nacionalidade brasileira, deve estar claríssimo que aqui envolve tanto aqueles que já nasceram com a condição de brasileiros, que nós chamamos de brasileiros natos. Assim como nós temos também a configuração, a ideia dos brasileiros naturalizados. Além dos brasileiros natos e dos brasileiros naturalizados, você vai observar que se fala em nacionalidade brasileira ou equiparada. O que é isso? Essa nacionalidade equiparada é o indivíduo que se enquadra, é o indivíduo que se qualifica na condição de português. Este indivíduo, ele é um português equiparado. Veja que eu não disse qualquer indivíduo com nacionalidade de países oriuntos, ou que estejam relacionados à língua portuguesa. Não. É só Portugal. Então, quem é português e que está regido pelo tratado de reciprocidade entre Brasil e Portugal, ele tem os mesmos direitos de brasileiros naturalizados. Daí uma ideia de equiparação. Daí uma ideia, repito, de equiparação. Beleza? Excelente. Então, nacionalidade brasileira ou equiparada. Nós temos dois. A ideia do gozo dos direitos políticos. Além do gozo dos direitos políticos, nós temos um ponto 3, que envolve a quitação das obrigações. Só que aqui nós temos a quitação das obrigações. E essas obrigações são obrigações militares. O que está sendo as obrigações militares? Nós temos um ponto de número 4, que é a questão da idade mínima. A idade mínima é uma idade mínima de 18 anos. Então, automaticamente, nós já estamos excluindo aqui, onde? Ao criar a questão, veja que é uma questão criada por mim, veja que eu botei 21 anos. Não. A idade mínima é uma idade mínima de 18 anos. Toda atenção. Toda atenção. Nós temos ainda um ponto de número 5, que é o nível de escolaridade exigido para o cargo. É um ponto de extrema importância. Além disso, nós temos um cenário de número 6. Nós temos a habilitação legal para o desempenho da atividade. É o caso, por exemplo, de quem é um concursado que vai atuar como médico. Então, precisa ter o nível de escolaridade, que é o nível superior. Só que tem que ser o nível superior em medicina. Só que imagine que a especialidade seja cardiologia. Então, ele precisa comprovar que ele possui uma habilitação fornecida por lei, ou seguindo os critérios legais, para atuar como cardiologista, por exemplo, da Secretaria de Saúde do município. Tá? Então, habilitação legal. O ponto de número 7, venha cá comigo, observe o seguinte. Que o ponto de número 7, ele vai envolver, o ponto de número 7, uma boa saúde. E quando se fala em boa saúde, nós estamos falando tanto boa saúde física, como uma boa saúde mental. Boa saúde física e mental. E além disso, o ponto 8, que é o de não, não, estar incompatibilizado, não estar incompatibilizado em virtude de penalidade, que de alguma forma o impeça de atuar no serviço público. Então, não estar incompatibilizado para o serviço público municipal, né? Para o serviço público. E essa incompatibilidade, vamos dizer assim, ou esta incompatibilização, seria ou pode ter se dado em virtude de uma aplicação de uma penalidade. Então, aplicação de penalidade. É lógico que seria aplicação de penalidade pela autoridade competente. Agora, o servidor é quem sofreu esta penalidade. Beleza? Então, a gente aproveita aí para revisar todos os requisitos para o ingresso no serviço público municipal. Extremamente importante, tá? Para alguns não é revisão, para alguns estão ainda aprendendo. Então, ponto super importante, a gente tem todo o cuidado de mostrar como se você estivesse vendo aí pela primeira vez. E é o caso de muitos. Nós temos aí o seguinte, é assegurada a reserva de até 10% das vagas para as pessoas que cumpriram penas em presídio, reformatório, colônias penais e outros estabelecimentos similares, exatamente. Isso está correto. Existe aqui reserva de vagas de até 10% para pessoas que cumpriram penas em presídios, reformatórios, colônias penais e instrumentos similares. E existe uma reserva de vagas também para pessoas com deficiência. Só que aqui não é de até 5%. Aqui é de até 20%. Até 5% é na lei do Estado da Bahia. Então, na lei federal é até 20%, na lei do Estado é até 5%, e na lei municipal, em relação ao município de Salvador, até 20%. Por isso que a letra D, ela está errada. E a letra E, apenas brasileiros natos podem ingressar no serviço público municipal. Não. Nós falamos que brasileiros naturalizados, bem como aqueles que estão enquadrados na condição de portugueses equiparados. Então, este apenas acaba aniquilando a questão. Portanto, a questão de número 1, a resposta correta é a letra C. Beleza, galera? É isso aí. Se você está no YouTube, se você está no Facebook, se você está no Instagram, no WhatsApp, e você gostou dessa dica, então, muito legal. Agradeço bastante aí você estar acompanhando as minhas redes sociais e queria compartilhar com vocês. Gostou? Compartilhe nos grupos que você faz parte da Câmara Municipal. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, porque você ajudará a desenvolver ainda mais esse trabalho. E, com isso, nós poderemos fornecer ainda mais materiais de qualidade para vocês. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos! Uma aprovação! Valeu!